Oi galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal, e o vídeo de hoje é um vídeo muito esperado por mim que eu queria muito postar esse vídeo no canal, só que teve alguns probleminhas, como eu expliquei pra vocês lá no Instagram se você segue no Instagram, vão lá me seguir que eu posto mais sobre o meu dia a dia, eu converso mais com vocês como ali é rapidinho, né, eu consigo conversar com vocês, é a Gabriela e é a Clemente Ferreira e eu tinha falado pra vocês que eu ainda tinha o vídeo do vestido pra subir, só que eu tinha perdido o vídeo principal que foi o primeiro vídeo do dia que eu comprei o vestido, eu tinha perdido por conta que eu tinha gravado no celular da minha mãe e ela acabou trocando de celular e não fez o backup e eu não tinha no meu celular pra não deixar o Rafa ver e aí hoje eu conversando com a minha cunhada, ela tinha o vídeo e ela me mandou então sim, eu consigo postar o vídeo pra vocês e mostrar o vídeo exato que eu comprei a imagem não tá muito boa, porque foi no celular da minha mãe e ela gravou com o celular em pé mas enfim, vocês vão ver um pouquinho a minha reação, como que foi comprar o vestido e eu separei aqui seis questões que eu queria muito falar com vocês sobre isso e a primeira questão é o dia que eu comprei meu vestido eu comprei o meu vestido dia 20 de novembro de 2018 eu acho que, se eu não me engano, foi numa quarta-feira no Davis Bridal daqui de Clearwater foi eu, a minha mãe, a minha tia Ro e o meu primo Michael, ele foi com a gente e chegando lá, na hora de eu escolher os vestidos, eu liguei pra minha sogra, ela participou também eu queria ter ligado com a minha cunhada, só que ela tava trabalhando no momento então ela não conseguiu participar, mas depois eu mandei pra ela e foram essas pessoas que foram comigo no dia, pra mim escolher o vestido é, a, outra coisa, meu vestido foi feito pelo Olive, Oleg Cassini eu vou falar o nome dele, eu vou colocar a voz do Guka aqui pra falar o nome dele porque eu não sei, é difícil Oleg Cassini Oleg Cassini, em português? Oleg Cassini Oleg Cassini, não faz sentido falar em português, mas enfim ele é descendente de russo, que nasceu na França que se formou em fashion design na Roma e veio criar a sua linha de vestido de casamento, vestido de noivas nos Estados Unidos é uma bagunça, mas enfim, eu comprei o meu vestido na Davis Bridal que foi a linha dele, do Oleg Cassini e sim, o vestido é meu eu ganhei de presente, meus pais ainda eram de presente então presente não se fala preço e eu ganhei dos meus pais, então ele é meu, eu posso dar pra minha filha minha filha pode dar pra filha dela, e assim vai passando e eu quero guardar o meu vestido, ele tá até aqui, no quarto eu me apaixonei por ele foi amor à primeira vista quando eu coloquei ele, eu falei eu me senti bem, era uma coisa que eu estava procurando bom, sobre o modelo do vestido na hora da escolha do vestido teve muito a ver com o ambiente que a gente escolheu casar eu sempre sonhei em casar no campo, no verde, numa fazenda, numa coisa aberta que tinha muitas árvores, muito céu, muito verde, plantas, enfim esse sempre foi o meu sonho e eu acho que um casamento rústico, um casamento no campo não combina ter um vestido com muito blim blim, muito glamour e eu também não gosto, então tudo isso teve muito peso na hora de escolher o meu vestido e outra coisa também eu nunca sonhei em casar com um vestido redondão bem grandão esse não era o meu sonho porque eu tive a minha festa de 15 anos então eu pude realizar o meu sonho de ter aquele vestidão rodadão grandão na minha festa de 15 anos então eu sempre falei que no dia que eu fosse casar eu ia casar com um vestido mais coladinho mais sereia, com uma cauda maior e eu conversando com o Rafa eu falei, amor, o que você me vê entrando? porque eu quis saber a opinião dele como que ele queria ver a noiva dele, a mulher dele entrando e aí ele falou, amor, eu vejo você em um vestido coladinho então eu e ele, a gente estava mais ou menos assim tinha as mesmas visões de como eu queria estar me vestida de novo tanto que eu queria escolher do mesmo jeito mas eu quis pedir a opinião dele o modelo escolhido foi o modelo sereia ele foi off-white ele não era totalmente branco ele foi um off-white o tamanho dele era o tamanho 4 porque aqui tem o tamanho, é, são, os vestidos são pro tamanho então é 2, 4, 6, 8, 10, 12 e vai subindo o meu eu peguei o tamanho 4 não tinha o tamanho 2, que seria o ideal pra mim só que não tinha então eu peguei o tamanho 4 e tive que fazer, né, os ajustes é, a cor dele era um off-white ele foi todo bordado à mão o vestido dele é todo bordado à mão tanto que vocês vão ver aí um pouquinho mais pra frente na hora dos ajustes ela não pôde simplesmente só cortar o vestido lá na parte de baixo não, ela teve que abrir na cintura e subir ele eu não entendo muito mas tem uma trabalheira pra ela ele é todo bordado à mão ele tem 7 saias são 7 camadas e as únicas rendas que tinha no vestido era na parte da cauda tinha algumas rendas coladas no tule e no meu véu que em volta do meu véu todo fazendo assim o acabamento do meu véu era uma renda toda colada e o único bling bling que eu quis colocar no meu vestido que eu achei que ia ser um toque foi no meu cinto o cinto que eu coloquei pra dar uma afinadinha na cintura ele tinha um pouco de brilho e tinha umas pérolas que deu todo um charme pro vestido eu me apaixonei na hora que eu coloquei eu escolhi eu comprei tudo na mesma loja eu comprei o vestido o véu e o cinto que vocês vão ver no vídeo no dia que eu comprei o vestido que a mulher já colocou tudo lá pra mim na hora e eu me apaixonei e eu falei é esse, é esse que eu quero e o bradio foi a segunda loja que eu experimentei os vestidos de noiva eu experimentei um em Tampa e eu e a mãe estavam um dia no West Shore Mall a gente estava andando e aí eu vi um vestido na vitrinha eu falei não, tem que entrar mãe falou assim não, vamos lá é só entrar só pra ver e eu entrei e eu acabei colocando um vestido que eu me apaixonei eu não sei porque esse foi o primeiro vestido de noiva que eu tinha colocado mas eu me apaixonei pelo vestido eu vou até colocar aí pra vocês verem só que a minha mãe não deixou eu comprar e depois ela se arrependeu eu achei ele muito lindo só que ele estava totalmente fora do que eu me imaginava casar e aí eu fui na Davis Brattle a segunda loja e aí foi quando eu, se eu não me engano eu acho que eu experimentei cinco vestidos eu acho que foi se eu tiver foto eu coloco aí foi cinco vestidos e se eu não me engano o que eu escolhi o escolhido foi o segundo ou o terceiro vestido que eu coloquei no corpo assim que eu entrei ele estava num manequim assim na loja e eu escolhi eu falei não, eu quero experimentar esse tinha uns lá também só que eu ele foi um dos escolhidos pra me experimentar logo de cara assim que eu entrei na loja e quando eu coloquei no corpo gente perfeito eu não tinha nada o que falar não tenho o que falar eu me amei eu me senti noiva eu me senti bonita então eu acho que eu já falei muito agora eu vou deixar aí pra vocês verem os vídeos como que ficou e é isso nossa I can definitely see myself getting married esse tá bonito esse tá bonito esse tá bonito esse tá bonito esse ficou perfeito a cor ficou melhor esse aqui na hora que ela pôs ficou totalmente diferente e a rendinha tá vendo tem as flores e embaixo tem a rendinha que dá um romantic yeah this is it do you want to ring the bell? sure oh eu tenho que eu tenho que eu tenho que escolher o vestido ela tem que ok então é uma tradição muito especial que nós temos aqui no David's quando você encontra o seu vestido você vai pegar a bell e hold it close to your heart close your eyes and make a wish for you and your fiancé on your wedding day then open your eyes ring the bell and we're gonna celebrate ok can I I'm gonna cry you're gonna cry esse é o vestido ela escolheu o vestido congratulations you look gorgeous I have tissues eu tinha eu toda vez que eu sinto a dar de olho foto né mas na hora que põe o corpo é diferente né eu fiz a unha pra ver também com a minha não quero eu vou fazer o cancinho eu fiz o cabelo eu dei a cabeça eu tô com salto lá em casa você tinha que fazer água é tá muito grande só que o acabamento dele é lá embaixo eu vou abrir aqui eu vou aí eu teria que subir ele na cintura abrir ele e subir a saia não posso mexer no comprimento dele lá embaixo senão termina o acabamento dele estou com o meu vestido sisteira tá no comprimento certinho né com salto com salto segunda-feira hoje dia 23 temos prova de vestido eu estou chegando aqui agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês a saia ele ajustou eu falei não eu não posso ajustar mais sem saber como é que tá ele tá todo solto sim tá por isso que você pode utilizar de vestir assim mais assim eu não ajustei eu não ajustei ainda e ele já tá quase na medida peraí que embaixo tem outra saia ela que tá presa vou pegar a matéria isso é ela é pronto uhum ok olha isso eu não ajustei eu só vou pegar pra fora eu vou pegar pra fora meu Deus então vou te explicar porque aqui não aqui eu não cortei não só puxei de repente de repente eu posso soltar caso esteja incomodando porque só essa essa parte aqui diminuiu entendeu não as costas mas mas aqui ó tá larguinha assim já não fechei ah ok tô segurando só aqui em cima deixa eu fechar tudo daí a gente vê se realmente tá não é isso não é isso Está elegante e está discreto Ao mesmo tempo É uma elegância discreta É, ele não está muito Cheguei, mas também não está Não está aquela coisa lambida, né? Hoje, dia 25, quarta-feira Última prova do meu Vestido Vou levar e ir embora Hoje já está muito calor E a minha mãe e a Ariana Vem comigo Vai arrumar o vestidinho da Ariana Que está um pouco grande E a minha mãe e a minha mãe Uau Uau Já não? Ah, vou sentir Até a próxima Até a próxima Galera, esse foi o cinto que eu escolhi Pra ir com o meu vestido, tá vendo? Ele tem Algumas pedrinhas E algumas bolinhas De pérolas Muito bonito E atrás dele, ele termina com um tule Pra fechar E essa parte fica na frente Aqui tá ele, ó Maravilhoso Tem algumas Florzinhas, não sei se dá pra vocês Ver muito, olha a renda dele Por baixo O bordado dele em cima Com algumas vantejolas Ele é lindo E aí aqui, ó Tem a Que eu tinha falado pra vocês Olha que lindo Aqui, aí a primeira saia, ó É um tule com uns bordados Colado E aí o segundo tem uma rendinha E aí vai, né? Os forros brancos Tem esse tipo Um véuzinho Ele é lindo Galera, essa é a cauda do meu vestido Que eu falei pra vocês Que tinha Umas rendas Um bordado Colado por cima Do tule E olha o acabamento dele No final Ele é todo Ó, a rendinha Tá vendo? Na borda Ele é muito lindo Galera, e esse é o meu véu Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo É, eu poderia, eu queria poder voltar no tempo e reviver tudo de novo Porque foi muito gostoso Foi muito estressante Foi, mas foi maravilhoso Eu me senti Muito bonita Eu me senti Eu me senti Uma noiva Como as pessoas falam Que quando você é a noiva Quando você tá com o seu vestido de noiva Você se sente a mulher mais bonita do mundo E eu acho que eu me senti a mulher mais bonita do mundo Eu estava muito feliz E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever Deixar o seu like Vou me seguir no Instagram Que eu mostro pra vocês o meu dia a dia Consigo me comunicar com você melhor Mais rápido E é isso, galera Um grande beijo Até a próxima Tchau